O que é que faz uma pessoa da minha profissão no mercado hoje em dia? Eu acho que uma pessoa que tenha a responsabilidade de gerir, não só gerir, de pensar em primeiro lugar nas redes sociais como um todo e na possibilidade que tem para as marcas, tem sempre que olhar para várias coisas, vários aspectos. Um deles é, comecei sempre por ser qual é o posicionamento da marca, qual é a oferta que ela tem e em que rede social em primeiro lugar é que deve estar, começar por aí. Depois perceber também qual é a margem que tem de crescimento, ou seja, o que é que as marcas querem das redes sociais, porque eu digo isto imensas vezes e tu já sabes que as redes sociais para mim são relações públicas online, começaram por ser isso e é aquela história da conversa da mesa não é de café, em que as pessoas têm que olhar para, se sou uma marca, eu não posso chegar a uma mesa de café onde estão os meus consumidores ou aqueles que eu quero que sejam os meus consumidores e dizer lá, olha, tenho aqui um iogurte novo, que giro, não é? Tipo, não querem comprar? Comprem, tipo, tomem lá. Isto não faz sentido nenhum. Eu acho que isso é aquilo, isso é o atalho, é aquilo que a maior parte das vezes as marcas querem fazer, não é? Querem usar aquele meio, hoje em dia cheio de possibilidades que são as redes sociais, cheio de gente em mega fervilhão e dizer, olha aqui o meu produto, comprem, vamos fazer leads, vamos fazer conversões, tudo aqui. E esquecem-se do antes, não é? Que é, esquecem-se, mas para isso é que estamos aqui nós. Para isso é que estamos aqui nós. E lá está, voltando à tua pergunta, uma pessoa com a minha função nesta área tem esse papel. Eu acho que existe muito esta missão, que é logo a primeira, que é perceber e fazer, criar aqui um link, ou conseguir perceber qual é que é a oportunidade, entre, obviamente, dar à marca aquilo que ela quer, nas redes sociais, mas também fazer com que se torne relevante e consiga ganhar um espaço que não seja efêmero nestas redes, nas redes sociais, neste caso, ok? Pronto, para além disso, obviamente, depois tem toda a parte que eu chamo de pão com manteiga, não é? Que é estar ali, conseguir criar bons conteúdos, dar às pessoas aquilo que elas querem, gerir, porque as redes sociais também são um meio, hoje em dia eu diria até principal, de relações, ou seja, de customer management, ou seja, nós temos imensas marcas que gerimos aqui, onde as pessoas, onde os clientes, perguntam se tem a roupa número X, a que horas é que sai o comboio, se o modelo do carro já chegou, que foi à garagem e não foi atendido, fazem reclamações, fazem tudo, portanto, é um meio muito transversal e com muitas possibilidades, e, portanto, o nosso papel aqui é lá estar a fazer com que tudo flua, de forma rápida, porque lá está, as redes sociais também têm que ser tratadas de uma maneira muito imediata, muito instantânea, as pessoas estão à espera de respostas rápidas, e, portanto, isto não é como enviar um e-mail e ficar à espera daqui a um dia ou dois de receber feedback, ou então de uma linha telefónica das nove às seis, e, portanto, o nosso papel aqui é otimizar tudo isto, esta relação e perceber também, fazer com que nesta relação as marcas consigam crescer no bom sentido, basicamente é isso. E o algoritmo do Facebook é tramar, é tramar e lixou-nos a vida, porque, por muito que nós tentemos, muitas vezes, só através de uma forma orgânica, fazer conteúdos, ou mostrar conteúdos às pessoas, neste caso, às nossas comunidades nas redes sociais, às vezes o conteúdo é espetacular, mas nem chega, nem chega, e, portanto, isso que estavas a falar do tempo é mesmo isso, nós, é instintivo, nós agarramos aos telemóveis, mal temos um tempo morto, acho que hoje em dia já é, tipo, isso já não é um hobby, isso já é um comportamento super aceitável, por muito feio que seja em muitas situações, mas aquilo que acontece é que, realmente, se eu não interagir muito com uma marca numa determinada rede social, seja ela qual for, mas estamos a falar aqui, sobretudo, do Facebook, Instagram, pronto, sobretudo destas duas, que são as principais exploradas pelas marcas, o conteúdo não vai aparecer, e, portanto, isso é uma tarefa muito difícil para nós hoje em dia, porque lá está, se tu dizes assim, se for mesmo bom, vai resultar, às vezes não é sempre assim, às vezes é preciso aquele pushzinho, também de investimento, que até nos causa uma certa dor, a nós que gostamos de produzir conteúdos válidos e que vinguem por si próprios, mas muitas vezes precisamos de ir buscar, pedir um dinheiro extra para promover e conseguir, que depois aí sim, depois de conseguir o seu espacinho ali, no palco do feed, que é aquilo que eu chamo palco do feed, conseguir ter ali um bocadinho mais interações aí, pronto, ok, o algoritmo diz assim, ok, tu até és relevante para qualquer coisa, vou-te começar a mostrar a mais pessoas, mas sim, isso é uma luta diária, difícil, cada vez mais. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri